oi 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 eu vou começar a gravar agora é o que oi 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 obrigada meu amor o melhor presente do mundo é você que deus me deu ouviu e olha pra isso gente e abre agora mesmo eu já ia começar a fazer aqui o café agora fiquei toda empolgada a gente vou mostrar para vocês de pertinho né que lindeza veio lá da pétala de rosa a embalagem tá muito linda tô amando agora eu vou abrir aqui olha tem este pacote contém amor até mesmo né rafa tem muito amor por aqui agora eu vou abrir aqui com vocês para a gente descobrir o que é que esse povo me aprontou aqui em casa viu que será que será da pétala de rosa já sei que não é pessoal é alguma coisa de casa eu não consigo rasgar os laços gente disse que tem que rasgar para ganhar mais né disse que tem que rasgar o embrulho para ganhar mais mas eu não consigo não só se eu tiver de mas eu vou cortar aqui para não não ficar peraí gente do céu é bem coisa viu pois aqui tá é uma chiqueza só eita lele olha os pratinhos brancos tava precisando a sabia da minha precisão da minha necessidade aqui para fazer essas mesinhas posta né da hoje eu tava pensando quero fazer a mesa posta aqui com um cafezinho que a gente vai almoçar na casa da minha mãe mas antes eu quero fazer aqui um cafezinho gostoso para a gente tomar né rafa e eu tava olhando chegou aí e eu tava pensando qual era os pratinhos que eu ia usar agora já vou gravar agora já vou lavar e já vou usar aqui a pétala Tem gente que não, a gente tem que rasgar Agora aqui Jesus Maria Jesus Olha isso Gente, eu tô boba Quatro peças Vou montar a mesa agora mesmo Quando a mesa estiver toda montadinha aqui Gente, eu mostro pra vocês Eu vou lavar, ajeitar aqui o café E eu já volto Fiquei até emocionada agora Vamos continuar aqui, preparar nosso café Vai ser um café simplesinho Já tem um bolo aqui de fubá Prontinho Eu fiz esse bolo ontem E a gente não comeu Só tirou uma fatiazinha Então não precisa estar fazendo mais nada Pra não estar desperdiçando, né? Porque a gente vai sair Aí eu vou lavar aqui, aí eu vou assar só uns pãezinhos de queijo Colocar aqui leite pra cozinhar Vou assar aqui uns pãezinhos E fazer um cafézinho E fazer um cafézinho E vai ser só esse E vai ser só esse O nosso café Preparar uma mesinha posta aqui Com o meu presente Que eu tô aqui apaixonada E depois do café Eu tô indo pra casa da minha mãe Vou passar o dia com ele Os pãezinhos são esse aqui, ó A gente tira direto do congelador E já põe pra assar Não precisa esperar descongelar, não, tá? É do jeitinho que tá aqui Congeladinho mesmo E é bom que o forno já esteja bem quentinho O meu já está ali aceso Rapaz, eu amo esses pãezinhos Night fry também dá super certo Mas eu não tenho Aí eu asso no forno mesmo, ó Cade olho no leite Porque se esse leite derramar aqui no pulmão É uma tristeza E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom dia E aí 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 Olha que coisa mais linda tem aqui na frente da casa da minha mãe, gente Por isso que a minha cidade se chama Pé de Serra Por conta dessa serra aí tem uma outra Essa aqui é a Serra do Leão E tem outra, é mais afastada da cidade, mas é pertinho Que é a Serra do Bugi, essa aqui é a do Leão Aí fica próximo, bem próximo da Serra do Leão Aí a casa da minha mãe é essa aqui E fica essa belezura aí de frente Agora vamos entrar para lá que a gente vai fazer nosso almoço E eu vou mostrar um pouquinho da família aqui para vocês Ficou boa, mãe? Ótima, maravilhosa, eco e tá cheiroso Muito boa As panquecas também estavam muito bonitas A gente vai deliciar agora Todo mundo aqui Ansiosos para almoçar A gente preparou umas panquecas que tá com a cara tão bonita Bota um pouco de arroz, de farofa, de panqueca e come pra mim Ele tá com muita fome e coloca duas panquecas para ele logo Calma, Amandinha Amandinha que tá acerdinho hoje o pessoal, é? É Essa parte eu vou libertar com ela Pode comer à vontade Tem mais, tem outra bandeja ali pra gente Pode botar duas Rafa gosta de panqueca Pai vai querer um suquinho agora ou vai derrubar por depois? Pai tá Mãe Se inscreva no canal. Então, meus amores, assim foi o meu dia das mães. Pela manhã eu tive essa surpresa, né, que a Rafael me fez. Eu amei, fiquei até um pouquinho emocionada. Tava com algumas coisas aqui que eu poderia ter colocado na mesa, fazer ali mais algumas coisas pro café. Mas eu fiquei, assim, toda empolgada com o meu presente, nem lembrei mais de nada. E também eu tava com um pouquinho de pressa, porque eu queria tomar café logo com ele pra ir pra casa da minha mãe pra aproveitar bem o nosso dia. Lá ficamos juntas, a minha irmã também, claro. O meu irmão, dessa vez, ele não fez presente, né, Semana Santa ele tava aqui. Como ele mora em outra cidade, em Aracaju, pra quem não sabe. E é um pouquinho distante, não dá pra estar sempre aqui nas datas comemorativas. Ficamos juntas. Pode vocês acreditar que muitas gargalhadas, muitos papos rolaram por ali, minha sobrinha também. Enfim, foi um dia maravilhoso. E agora, pra finalizar, eu vou mostrar aqui uma peça linda em crochê que eu tenho aqui em casa. E uma seguidora me pediu que eu mostrasse com mais detalhe, porque ela ama crochê e ela quer fazer. Então, vocês que são amantes dos crochê, ficam aí atentas nessa peça. Quem sabe você queira fazer também aí na sua casa. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostam, se vocês apreciam crochê. Eu amo. Faço algumas peças, até por encomendas. Não faço muito, porque o tempo aqui é muito corrido, não dá. Mas assim que sobra um tempinho, nesse momento mesmo, eu estou produzindo uma encomenda linda. Se vocês quiserem ver o resultado, deixa aqui nos comentários que, quando estiver pronto, eu posso estar mostrando pra vocês, tá? E agora, vamos ver essa peça? Vou mostrar um pouquinho de longe, pra você ver. E vou aproximar, pra vocês verem como foi feita essas duas peças. Elas são peças coringas que você pode estar usando na mesa, em aparador. Essa daqui, que ela é bem mais longa, embolada aqui. Eu uso ela, às vezes, no aparador, às vezes, na geladeira. Dessa vez, eu estou usando aqui na geladeira. E a diferença dessas duas, tá nesse detalhe aqui, e também no tamanho da flor. Isso aqui é uma espécie de uma flor. E uma dica que eu vou deixar, tanto pra Maria, como pra qualquer pessoa. Talvez você já saiba, mas é bom que a gente esteja aí, sempre reforçando. Quando vocês escolherem os modelos das lindezas que vocês vão produzir, não esqueça de observar a quantidade de fio, barbante, que vocês vão precisar, pra não acontecer o que aconteceu aqui na minha peça. Tá vendo que tem uma diferença aqui, pra cá? O que aconteceu? Aqui foi, a gente começou com essa. Essa aqui, começamos e terminamos. E viemos fazer a outra parte. E aí, faltou barbante. Fio, nesse caso aqui, fio de seda. Compramos a mesma cor, que essa aqui é amarelo ouro. Mas, ó, a diferença não é o mesmo lote. Então, compre a quantidade exata que vocês vão precisar. Agora, gente, eu não lembro exatamente a quantidade de fio de seda que eu usei aqui. Porque esse jogo de cozinha era um jogo de cozinha inteiro. Tinha até da água, liquidificador, do botijão, tudo. Só que eu não lembro mais a quantidade, porque faz muito tempo que eu fiz essa peça. Então, eu não lembro mais. Mas, eu acho que dois barbantes aqui, numeral seis, vai dar certinho. Vai fazer e vai sobrar. Mas, não tenho certeza, não. E eu aconselho, essa aqui foi produzida no fio de seda, ó. Mas, eu aconselho você estar fazendo com um barbante número quatro a seis, no máximo, de algodão. Que ele vai dar um caimento melhor, a durabilidade é outra. Você pode passar ferro. Pra não acontecer essas coisinhas assim, ó, que acontece aqui. E a gente não tem como nem passar um ferro, tá bom? É bem antigo aqui, mas eu gosto demais dessas peças. Essas outras, eu não usava e eu já dei já embora. E foi assim. Aqui, a diferença, pra você fazer dessa peça pra essa, se você quiser fazer as duas peças, é bem fácil de fazer essa peça. Vou deixar aqui algumas dicas, pra que a Maria entenda. Fica tudo nisso aqui, ó, a diferença. Aqui, a gente faz esse miolinho aqui com os pontinhos baixos, e depois faz nove pontinhos altos, com dois pontinhos de separação, e depois preenche com esses pontinhos cheios, e faz novamente dois pontinhos altos, com mais três pontinhos de separação, ou dois pontinhos de acordo o seu ponto aí, que seja mais folgado ou apertado. Isso vai variar. Aí, você vai começar a fazer esse, essa florzinha aqui. Que são três de um lado, três de outro, com um pontinho de separação. Aí, pra dar continuidade, você vai fazer três de um lado, com um pontinho de separação, e três do outro lado, só que no mesmo buraquinho aqui, tá? Eu acho que deu pra entender, né, gente? Eu não sei, eu não sei explicar direito, não. É do meu jeitinho, mas, eu acho que dá certo. E aí, quando você chegar, sim. Aí, quando você fizer essa daqui, que é três, três com um pontinho de separação, pra cá, pra você fazer o próximo, não tem pontinho não, tá vendo? Tá vendo? Você faz sem separação. Sempre três com um pontinho de separação, em cada casinha desse. Aí, quando você vir pra fazer essa próxima aqui, você vai fazer três com um pontinho de separação, três... Eu vou tentar explicar de perto melhor. Ó, quando você chegar nessa parte aqui, você vai fazer três pontinho alto, com um pontinho de separação, mais três pontinho alto, tudo aqui nesse mesmo espaço. Aí, quando você vir pra cá, pra outro espaço, não vai ter ponto nenhum, não. Você vem direto, faz três pontinho, mais um pontinho de separação, três pontinho. Aí, quando você fechar a volta, que você vir pra essa segunda aqui, você vai fazer três pontinho alto, um pontinho de separação, mais três pontinho alto, e vai colocar todos aqui dentro desse pontinho de separação aqui da primeira que você fez. Aí, pra você vir pra cá, você já vai dar um pontinho de separação, um pontinho baixo aqui, pra dividir esse espaço. Vim dar mais um pontinho de separação, fazer mais três, um pontinho de separação, mais três no mesmo lugar, e assim sucessivamente. Na outra volta, você já vai dar, já vai fazer, em vez de uma correntinha... Deixa eu abrir aqui pra ver se dá pra ver melhor. É duas correntinhas, tá vendo? Na outra volta, já é três correntinhas. Quando você terminar o último, já vai tá com... De três a quatro correntinhas, isso vai depender do seu ponto. Aí, você já vai fazer esse outro aqui, ó. Isso depende também da linha. Se a linha for bem fininha, sempre vai ser um pontinho a mais. E se for num aral seis, não vai ser preciso três pontinhos. Sempre vai ser dois pontinhos, já vai ser o suficiente. Eu acho que deu pra entender, né, amiga? Qualquer coisa, você pode deixar perguntas que eu explico, tá? Então, vamos contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pétalas assim. Quando chegar nessa pétala aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Mas, ó, observe... Que desde a primeira, que eu esqueci de mostrar... Você vai fazer... Três... Três... Seis, sete pontinhos assim, ó. Vai ter essa separação aqui, ó. E você vai sempre aumentando com um pontinho alto e um pontinho de separação. Sempre aumentando. Até dar o mesmo tamanho aqui. Mas, se você quiser fazer... Aí, quando der esse mesmo tamanho aqui, você vai fazer o outro e depois você vai emendar. Mas, se você quiser fazer esse aqui... Aqui, as pétalas não vai ser a mesma quantidade que essa. Vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pétalas inteiras. Aí, vai fazendo essa aqui. E vai continuando. Aumentando sempre um ponto alto, um ponto baixo. Ou, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Quando eu chegar aqui, você vai continuar até o tamanho desejado que você vai querer a sua peça. Quando estiver no tamanho. Na metade do tamanho que você quer. Você para e vai fazer o outro lado. E depois, você vai emendar. Ai, meu Deus do céu. Será que você conseguiu explicar, Maria? Maria, minha linda. Eu espero que eu tenha explicado. Que você consiga entender. Se não conseguiu, minha flor. Deixa aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida. Que eu vou estar te respondendo com muito carinho. Tanto você, como qualquer uma das meninas. Que queira aprender a fazer essa peça. Tá bom? Eu espero que você consiga fazer aí. Bem linda. Do jeitinho que você deseja. Acredito que vai dar certo, sim. Beijão para todas vocês. Um feliz dia das mães. Esse vídeo só vai sair na quarta-feira para vocês. Mas, desde sábado. Que eu estou desejando do fundo do meu coração. Tudo de bom. Porque mãe, não é só hoje. Não. Mãe é todos os dias e sempre. Tá bom? Tchau, meu povo lindo e maravilhoso. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.